Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos à minha mini horta. Bem, amiguinhos, como no outro vídeo vocês viram que tinha muita coisa para mim colher aqui na mini horta, então hoje eu vou colher algumas hortaliças aqui que já estão no ponto de colher. Vamos começar então pelas folhosas. Amiguinhos, vocês que estão chegando agora aqui na mini horta, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos do canal e deixar o joinha. O joinha é muito importante para que o nosso cantinho aqui cresça cada dia mais, ok? Então, eu vou começar a nossa colheita pela nossa couve. Ela está linda, mas tem um bichinho aqui já se alimentando das folhinhas, olha só. Vendo que ela está toda comida? Eu não sei que bichinho que é. Essa é borboleta, mas elas estão lindas. Vou colocar aqui. O nosso repolho, amiguinhos, ele não ficou bonito. Começou da cabeça, mas não chegou a formar o repolho, não. Mesmo assim, eu vou arrancar ele, porque ele já passou do ponto. Aí, como é que ele ficou? Mas eu não vou desistir, amiguinhos. Eu ainda vou apanhar um repolho formado, se Deus quiser. Agora, vamos escolher o nosso almeirão. Nossa, eu adoro uma saladinha de almeirão. Eu gostava muito de comer ele refogado. Mas agora eu estou gostando mais dele como salada. Esse aqui, ele não é tão amargo, igual o que o meu pai plantava antigamente, não. O amargo dele é mais suave. Olha só o tamanho dessa folha, amiguinhos. Lindo, né? É um pouco de cada um. Se deixar ela muito tempo sem colher, passa do ponto, aí ela começa a ficar feia. Então, você está sempre tendo que fazer uma colheita aqui. Aí, quando me dá vontade, eu venho cá, colho algumas folhinhas. Aí, está vendo? Essa já está passando, ó. Então, não pode demorar muito a fazer a colheita, não. E é uma delícia. Esse almeirão aqui, amiguinhos. Plantem aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Meu almeirão, assim, tão gostoso e fresquinho. E aí, está vendo? Demorar muito a apanhar, vai passando do ponto de colher. Colhi até bastante, amiguinhos, ó. Agora, nós vamos colher... Esse rabanete aqui. Daquele rabanete todo que eu plantei, só esse aqui que ficou bom. A terra ainda não está muito boa, não, amiguinhos, para plantar. Acho que eu ainda tenho que adubar bastante. Olha só. Um rabanetinho. Quero ver se eu planto mais. Agora, vamos apanhar os moranguinhos. Olha só, que lindeza. Olha só, amiguinhos, o tamanho desse morango. Espera aí, bichinho. Vai comer meu morango, não. E se não ficar de olho aqui, os bichinhos vêm e comem. Quando não é, né? Um bichinho que está dando nele ali, parece um besorrinho. E as formigas. Está de olho nelas, que ela está amando. Olha só. Que lindeza. Não tem um bom demais. Esse aqui está quase... No ponto, está vendo? Esse bichinho aí que está dando, amiguinhos, ó. Ele vem cá e... E quer comer os moranguinhos. Mas, eu não vou deixar, não. Aqui, outro. Eu vou aproveitar e colher as pimentas. Que já está no ponto de colher, já. Tem bastante pimenta para colher hoje. Quase todos os pezinhos, já estão com pimenta, já. Para colher. Isso aqui, ó. Olha o tanto que já tem. Ó. Que lindo. Ó. Então, colher pimenta, né? Aquelas outras que eu colhi, amiguinhos, eu coloquei num potinho de maionese e coloquei um congelador. Não fiz sué conserva. Porque tinha pouca. Então, não cheguei a fazer conserva com elas, não. Agora, essa aqui eu acho que vai dar uma boa colheita. Eu vou fazer. E a que tiver mais graúda, eu vou selecionar para tirar a semente para plantar novamente. Geralmente, eu gosto de deixar aqui para a semente, ou a que está mais graúda, mais bonita. Ou a primeira que fica madura. Bem, amiguinhos, eu vou acabar de colher essas pimentas aqui. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Já, já eu volto. Eu vou acabar de colher essas pimentas aqui, amiguinhos, e já volto. Vou aproveitar e colher essas biquinhas aqui também. Que é pouquinho mesmo, que deu. Mas, já dá para dar um gostinho numa salada, né, amiguinhos? Para elas aqui perto dos moranguinhos. Agora, eu colhei essas malaguetas aqui. Aqui já está madura. Continua produzindo, amiguinhos. Está vendo? Olha aqui o meu pezinho de pimentão. Olha só. Ele ficou bem doentinho. Achei que eu não ia conseguir colher pimentão desse pé aqui, amiguinhos. Mas, graças a Deus, ele se recuperou. E está me dando pimentão isso. Eu tenho que procurar um remédio para passar, para acabar de vez com esses ácaros. Porque o óleo de ninho está dando muito certo, não, amiguinhos. Ameniza um pouquinho, mas não... Acaba de vez... Não. Se vocês souberam aí de algo orgânico para acabar com ácaros, amiguinhos, vocês... Deixa aí nos comentários. Agora, nós vamos colher nossos tomates. Olha só, amiguinhos. O tamanzinho desse pé de tomate. E já me deu tomatinhos, ó. A formiga já está querendo comer meu tomatinho, já. Vou pegar a minha... A minha bandeja aqui, um pouquinho mais perto. Para nós colhermos os nossos tomates. Olha só, amiguinhos. Ai, meu Deus. Olha a hora. Mais esperada. Olha só que delícia de tomate, amiguinhos. Olha só. Totalmente orgânicos, amiguinhos. Esses estão bem madurinhos. Esse aqui até rachou, ó. Esses rachos assim, eu estava vendo... É por causa que... Excesso de água. Estava goando eles demais. Olha só. Nossa, é um prazer grande demais, meu Deus. A gente poder colher... Olha só que tomate lindos, amiguinhos. Esses aqui. Esses... Hum... Adoro esse tomate. Cereja. Docinho. Estava esperando eles madurar mais, amiguinhos. Para eles ficarem mais docinhos. Isso aqui, eu vou colher... O galhinho. Tem outro aqui também para colher. O galho. Galho. Esses outros aqui ainda estão meio de vez. Não vou colher eles agora, não. Para eles amadurecerem mais. E agora, eu vou colher também... A minha... Berigela. Olha tanto que ela está bonita, amiguinhos. Essa aqui, eu vou fazer ela... Empanada. Olha só. E olha como que está bonita a nossa colheita, amiguinhos. E essa foi a nossa colheita, amiguinhos. Colhemos... Almeirão. Couve. Rabanete. Pimenta. Dedo de moça. Pimenta biquinho. Pimenta malagueta. Tomate cereja. Tomate salada. E berigela. Ah, e moranguinhos também, amiguinhos. Não foi uma colheita farta, amiguinhos? Um espaço pequeno. Mas com fartura. E além disso, tudo orgânico. Amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de se inscrever. Até a próxima. Obrigado.